Bom dia galera bigodeira Bom dia de hoje aí Eita sonha suzão Cuida galera Bom dia bom dia galera O dia começou assim ó Sonha suzinha aqui de perto Bom dia pro canal Passarinha na TV Os 14 de fevereiro Tempão Bonito Eita sonha suzão do noção Pontesão na linha E aí E aí E aí E aí Obrigado.